Olá galera, eu estou aqui numa convenção, num grupo fantástico, maior evento corporativo desse país, reunido aqui com mais de 30 mil pessoas e coisas incríveis estão acontecendo aqui hoje e eu queria muito, muito estar compartilhando isso com vocês. Me procurem, você que tem meu Facebook, WhatsApp, sabe onde eu moro, me procurem como eu estar compartilhando isso com você. E eu tenho um recadinho também para dar para você, se tem a oportunidade de estar mudando de vida, acredite nos seus sonhos, nunca desiste dos seus sonhos. Meu nome é Eduardo França e hoje eu sou muito mais feliz com esse grupo. Um grande abraço e fiquem com Deus!